Olá pessoal, vamos para mais uma dica aí de como decorar nossa casa para o Natal gastando pouco. Aqui eu fiz um triângulo de 10 centímetros e nós vamos estar utilizando aqui pedaços de juta, que às vezes a gente tem em casa, nós aproveitamos aí. Vamos passar aqui a juta. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Vamos passar aqui. Super fácil de fazer. Vamos colocar aqui o bárbaro do Natal. E dar toda a volta nele aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos passar 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 aqui. Tchau. Aqui eu vou colar Essa fita de juta aqui, ó Nesse aqui também Deixa aqui a parte Aqui, pessoal, é um potinho De vidro De azeitona Eu vou revestir ele aqui dentro desse saco Que eu já tinha aqui também Coloquei aqui Passar cola quente Aqui na bocadeira Aqui Prendi Prendi as pontas Usar esse laço aqui também Que eu tenho aqui em casa Olha como já está ficando Com palito de churrasco Nós vamos colar aqui atrás Fazer um lacinho aqui com Um barbante Um barbante Aqui umas flor de EVA Que eu tenho aqui também Na cor vermelha Na cor vermelha Olha como está ficando Mais uma vez Vamos colar As bolinhas Vermelhas Aqui Aqui E vamos colocar ela Aqui dentro Aqui dentro E aqui vai fazer a mesma coisa Fazer um lacinho Fazer um lacinho E aqui Aqui E aqui vai fazer a mesma coisa 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 Vamos lá. E aqui os fiapos da cola. E aqui para vocês verem. Olha que linda a decoração. E aí, gostaram? Deixem aí no comentário o que vocês acharam. Compartilhem o vídeo aí com os grupos de vocês. Os grupos de artesanato, com os amigos dessa nova ideia. Um abraço a todos.